Vídeo, aê! Gravando, um, dois, três. Olá! Nossa! Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Olá, Brasil! Olá! O canal do mundo tem a honra de apresentar pra vocês a Mariana. Na verdade, a Mari. Ela é assessora de comunicação. Isso. E ela pode mesmo, ela vai, ela mesmo vai falar o que ela faz. E aí a gente vai explicar um pouquinho também de como que vai ser a partir de agora, né? Isso. O menor casal do mundo. Vocês estavam cobrando a organização da gente e a gente foi atrás. E a gente achou... Que orgulho desse casal maravilhoso! Oi, gente! Meu nome é Mariana Garbato. Eu sou assessora de comunicação. E eu trabalho nessa área aí de produção de conteúdo, posicionamento pra internet já tem pouco mais de quatro anos. E agora, recentemente, peguei esse casal maravilhoso pra cuidar, pra estar posicionando eles melhor na internet, estar otimizando esses resultados, mostrando esse casal maravilhoso pro mundo inteiro. E, é claro, né? Fazendo essas coisas massa lendas do mundo, ficarem conhecidas aí da maneira que eles merecem. E, melhor, ela está ajudando a gente... Ela está ajudando... A nos ajudar... Olha só! Ela está ajudando... Mentira! Ela está ajudando a gente a estar mais perto de vocês, a organizar melhor o nosso tempo, pra que sobre mais tempo pra vocês, porque a gente sabe exatamente o quanto é importante, o quanto vocês cobram a gente de estar mais perto, enfim. E, o que eu sempre falei pra vocês é muito verdade. A gente faz por vocês, nós estamos aqui pra vocês, e agora, junto com a Mari, ajudando, né? A gente aí está mais... Conectado! Inclusive, a gente vai começar a fazer algumas ações, e uma delas é ouvir vocês, né, mores? É verdade, exatamente. Vocês são as peças principais pra que tudo isso dê muito certo. Essas criaturas aqui são extremamente preocupadas no que elas vão entregar, no que elas vão falar pra vocês, no que elas vão gerar de valor. Então, a gente vai estar conversando diretamente com vocês ao vivo, aí, várias vezes, nas próximas semanas, pra gente conseguir produzir os conteúdos ali, ó, certeiros, pra gente conseguir se conectar cada vez mais. O que eu mais gostei da Mari foi a primeira conversa que nós tivemos. Nossa! Foi incrível! Onde nós apresentamos pra ela um projeto, um projeto voltado pra vocês, e ela, assim, não pensou nenhum, nem duas vezes, nem uma vez, pra poder abraçar. Ela abraçou, falou, viu? Vambora, que é o topo do desafio. E o que eu mais achei, não é porque a Mari tá do meu lado, mas lembra no vlog passado que eu falei pra vocês, que ela foi ali em casa, eu falei, meu, a Mariana é foda. É, eu tenho que tomar cuidado, né, com as palavras que eu falo, que também é que tem criança. Mas a Mariana é incrível, mas a Mariana é incrível, gente, porque o que eu mais, assim, me apaixonei na Mari não é porque ela tá aqui, mas eu sou sincera com todo mundo e quem me conhece, sabe? É porque na nossa primeira reunião ela apresentou um cronograma, ela apresentou um projeto pra gente que, assim, era tudo que a gente precisava, não é porque a Mari tá aqui, mas era tudo que a gente precisava, era tudo que a gente já tinha tentado antes, né, Paulo? Com outras pessoas. Com outras pessoas, de outras formas, e assim, e ela sem conhecer muito a gente, ela foi lá e pá! E de verdade, assim, eu vou fazer, a gente tá fazendo, nós vamos fazer tudo que a gente puder e não puder pra estar mais perto de vocês, porque é isso que a gente quer, estar mais conectados a vocês, estar mais perto de vocês. É o mínimo que a gente pode fazer pra retribuir o carinho que você tem pelo menor casal. Ou seja, esse vídeo de hoje tá marcando a nova etapa desse casal maravilhoso, que agora realmente vai ser cuidado como merece, que vai ter todo o suporte de equipe, vai ter toda a assessoria que eles precisam pra estar cada vez mais ligadinhos aí com vocês. Então, fiquem ligados nas novidades. E se liga, minha gente, hein! Eu vou trazer a Mari pro canal! Estava me cortando aqui, ó, eu senti. Você não quer aparecer, né? É que a minha cara é muito grande, então eu tento cortar ela de alguma forma pra parecer fina. Você é louca? Não, eu vou, é, né, eu vou trazer você, vou trazer a Mari, vou tentar trazer a Mari pro canal, pra Mari dar dicas de conteúdo, porque eu sei que tem muita gente que também é, também tem canal, que também é... Tem essa dificuldade, né? Isso. de estar organizando os conteúdos, de estar conseguindo, né, fazer um planejamento estratégico, porque, assim, muita gente acha que é só ligar a câmera e sair gravando. Mas é, tem N coisas por trás de todo esse trabalho que precisa ser muito bem planejada, muito bem pensada pro trabalho realmente surtir resultado. E aí a gente vai conversar muito sobre isso. Com certeza! Eu faço muita questão, quero muito que a Mari venha dar muitas dicas pra vocês, né? Sim! Mas então é isso! Quer falar mais alguma coisa? Ah, não, eu quero falar mais alguma coisa. Fala, desculpa! Já falei tudo. Mas então é isso, gente! Valeu, gente! Obrigada! Um super beijo pra vocês! E até o próximo vídeo! Vocês estão ouvindo essa máquina de roncar? Eu não sei se dá pra vocês ouvirem agora, porém, eu vou mostrar... Thor! Thor, vem aqui, vai! Essa é a máquina de roncar! Prazer! Prazer, máquina de roncar! Vocês estão ouvindo aí uns roncos, umas patadinhas pra lá e pra cá? É essa criatura aqui. Dá oi pra todo mundo! Dá oi! Máquina de roncar! Dá oi! Gente, até o próximo vídeo, então! Um beijo! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Beijo! Beijo! Beijo!